E aí pessoal, não consegui ainda pegar tempo bom Entrei no estado do Paraná agora há pouco É, a divisa ficou logo aí pra trás E o tempo tá dessa maneira Não tá querendo firmar o tempo pro meu lado não É chovendo, é garoa, nublado direto Ah, mas com certeza vamos fazendo uma viagem tranquila Esse lugar aqui dá muito acidente Então ali ó, trecho com alto índice de acidente Atenção, pista escorregadia O pessoal tá reformando a ponte aqui Tá finalizando o dia Dando sono, ficando cansado Não é fácil Ah, ah Esse lugar é bonito quando tem sol Bonito de passar aqui Temperatura também baixou Tá 18 graus Fazendo friozinho Paraná Ó, ai, precisam engrossar o caldo aí Chover mais forte tem que ficar atento aí Porque esses automóveis pegam aí Não tem controle Entrando nas curvas aqui Pra rodopiar é Pra escorregar também E sair fora da pista aí rapidinho O salto é suíço Do Paraná Olha, vai vendo Olha Já saiu bem de novo Ficando cada vez mais perto de casa É, mas chegar e voltar também Até o final do ano ainda não vai parar E olha o movimento aí Olha o movimento, olha o movimento Chegar a parar o trânsito aí Já forma uma fila rapidinho É, e de novo? Então tá aí, né? Pra vocês acompanhar e pra ver Como é que é também As estradas aqui do Paraná Estamos na Regis Bittencourt E a BR-116 É a principal rodovia que liga A capital do Paraná Com a capital de São Paulo E que também liga O sul, né? O sul aí Vamos lá Vamos botar a pressão Estamos acelerando Vamos até o Túlio Túlio é o pernoite Não é outro dia Ah, meu Deus do céu Ponte sobre o Rio Coqueiro Extensão Extensão 50 metros É, começar a engrossar Engrossar, engrossar o caldo aí A pessoa choveu um pouquinho mais forte Ficar ligado Daqui pra ali Nós mostra mais um pouquinho Pra vocês aí Até chegar lá no Túlio Beleza? Eita peste Ah, onde é que o cara foi tombar o caminhão aí Por a bucha Carregado de Acho que era arroz, hein? Carregado de arroz Chegando no posto aí Do Posto Do Represa E a fila de fórmula Ah Agora não dá pra vocês verem É, mas em cima da ponte dá pra ver Uma pontinha só Ponte do Da Represa do Capivari Mais um cadinho aí Temos Um postulho É um dia que nem hoje aí Você pegar Pegar a fila de acidente aí, ó Nesse trecho aí Atrapalha toda a viagem Não é fácil não É, pura bruxa Finalizando o mês Aí a correria é grande O pessoal estocando Pro Natal Muita mercadoria Circulando As rodovias Vamos ver como é que tá a fila Do outro lado Que agora a pista dupla aqui Ela emenda lá de novo Com a outra Deve tá se formando Uma fila grande Olha lá Olha a fila aí Do outro lado Tá andando bem até Bem devagarinho Ah, vem creme Olha a fila Até onde é que ela vai Ah, não tá muito comprida Não, já acabou Até chegar ali no Poço de Represa Achei que tava até mais comprida A fila Agora aqueles que não sabem Vem acelerando com força Chega ali A fila parada É, pra cair Os putiá do bolso Aí, ó Só vem que vem acelerando Pode segurar Pode segurar Pode segurar Que vai parar Vai parar a fila aí Ponte sobre o rio Tucum Extensão 159 metros Olha aí Desacelera aí As máquinas Deu BO A empresa do Capivari Baixou o nível Que aqui nessa beirada Aqui da Da direita Que é sempre É sempre cheio Tá aparecendo Até a pastagem Vocês sabem onde é que é o posto Tildoca Tildoca é o próximo posto aí Reconhecida Das antigas Esse posto aí Pra comparar a Segonha Ah, credo Fazer perder meu embalo aqui Não Vou sair pra esquerda Olha aí E o movimento galera, tem que tomar cuidado Agora acalmou um pouquinho a chuva, mas está nublado Ponte sobre o rio, terra boa Pronto, mais um rio aí, mais uma ponte Ponte sobre o rio, terra boa Olha como a galera vai acelerando Pessoal que não sabe que tem uma fila ali E vai botando pressão Começou a garoa de novo, vai ajudar Mas daqui pra ali eu já estou parando também, hoje eu vou parar Antes de escurecer E já é 19 horas e 5 minutos aqui no Paraná 18 graus Esse posto da esquerda aqui é um posto Túlio também No sentido contrário Mas a gente para também, põe de apoio aí Pra quem sabe que tem a fila ali Já fica no posto, né? Nem vai Olha, está quase espalhado de caminhão Ah, tá quase espalhado de caminhão Essa parte que liga aí Curitiba a São Paulo Tem muito movimento de caminhão Muito mesmo, bastante Quase todo dia, assim Movimento de caminhão Uma saída aqui Passar esse trintão aqui, nove eixos Nole White Martins Eu não tinha visto o White Martins no 30 metros ainda não Primeiro Ah, é uma empresa terceirizada Com essa serviço para o White Martins Na White Martins o motorista não dorme no caminhão não Pode ser o caminhão, o cabine dupla O jeito que for, só dorme em hotel É Que que houve aqui Alguém caiu fora da pista aqui Tem umas marcas Fizeram uma entrega no local errado Ó, uma terra ali no Túlio Tá, uma terra no Túlio então Passar o guarda rodoviário Guarda não Polícia Rodoviária Federal Guarda é quando é guarda municipal Guarda patrimônio Falar em guarda Meu alô é para os porteiros Aquela galera que fica assistindo Assistindo e curtindo os vídeos aí Na madrugada Na portaria Portaria das empresas Dos condomínios Terms de Esta é a mudança Ponte sobre o rio Taquarista São 54 metros É pura moxa Rapaz ta frio, ta baixando a temperatura Agora já foi pra 17 graus Tomar um banho quente hoje E me recolher cedo Um beijo Uma entrega pra fazer Duas né Fazer uma em Curitiba Outra em Garraxpar Descer pro sul Vamos lá Ok, vamos lá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês a entrada aqui, tem um trem aqui que entra pra... É Morretes? Eles dizem, né? Acho que é Morretes. Antonina, uma coisa assim. Passa seguindo aqui, não consegue guardar os nomes, hein? E é proibido passar caminhão. Estrada turística. Na estrada da Graciosa, sai lá em Paranaguá. Só que pra caminhão não pode entrar ali, não. O que eu saiba não pode, né? Uma vez eu ouvi dizer que não podia passar ali. Caminhão. Ó, estrada da Graciosa. Proibido tráfego de produtos perigosos. Rodovia estadual, 410. Isso aí só fez confusão com o nome. Não me lembro se é Tonino, ou Morretes, ou alguma coisa assim. Mas a placa tá dizendo estrada Graciosa. É aqui. Passamos em cima do viaduto aí. E aí Música Ponte sobre o Rio das Peras 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 Ponte sobre o Rio das Peras